Todo mundo aqui de frente pra gente fazer uma fuleiragem mais gostosa aí, bora! Em nome de Zé do Cirilho, vamos arrochar negão! A melhor fuleiragem da Bahia! Estourada! Vamos fazer a fuleiragem! Vem, vem, vem! Baixa, mamãe! Quebra, papai! Vem! Uh! Essa é pra galera, chame a capa, bora, cadeirão, zaqueiros! É, quebra, quebra! Você também gosta de fazer minha cunheco, né? Ah, é isso aí, vem! Assim! Yeco, 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 a fuleiragem quer sucesso! Yeco, 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 a fuleiragem quer sucesso! Nheco, 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 nheco A fuleira acha que é sucesso Nheco, 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 nheco A fuleira acha que é sucesso Eu já chamei a mulherada, já liguei o paredão Vou ter minha guitarra aqui pra nossa multidão Tenha novinha que hoje eu te pego Pra fazer o nheco, 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 nheco A fuleira acha que é sucesso Nheco, 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 nheco A fuleira acha que é sucesso Vem, vamo dançar Jovens do Fago Adão Vamo Arrocha, vamo dançar Vem Prega chão viva assim pra galera Sacude, vamo dançar, vamo dançar assim Vamo do balanço assim, vamo Vamo do seu Deus e vamo do seu Deus Nheco, 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 nheco A fuleira acha que é sucesso Nheco, 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 nheco A fuleira acha que é sucesso Eu já chamei a mulherada, já liguei o paredão Vou ter minha guitarra aqui pra nossa multidão Vou ter minha novinha que hoje eu te pego Pra fazer o nheco, 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 nheco A fuleira acha que é sucesso Nheco, 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 nheco A fuleira acha que é sucesso Nheco, 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 nheco A fuleira acha que é sucesso Nheco, 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 nheco Baixinho, 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 baixinho Cadê as novinhas que querem dançar mais um fuleira já aí, ó Eu vou te pegar de jeito Te levantar pro meu afeto Te fazer o Enfica até hoje amanhecer O Enfica é muito bom e é fácil de aprender Quem vem comigo vamos que eu ensino pra você Enfica, 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 Enfica Enfica, 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 Enfica Eu vou te pegar de jeito Te levar pro meu afeto Te fazer o Enfica até hoje amanhecer O Enfica é muito bom e é fácil de aprender Quer vir comigo vamos que eu ensino pra você Enfica, 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 Enfica Enfica, 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 Enfica Enfica, Enfica Aguenta mais uma Tem mais uma Tem mais uma senhor Quebra papai Vamos abraçar meu amigo E tem mais uma É só um aperceiro como eu sou Vamos dançar Beijador, clomejador E há no ronco do botão Escuta o som do paredão Eu sou bem vózinho e só manto de carrão E olha o ronco do botão Escuta o som do paredão Eu sou bem vózinho e só manto de carrão Você pode ser igual, no tal do Brad Pitt Mas se não tem dinheiro, tu só vai pegar a gripe Você pode ser igual, no tal do Brad Pitt Mas se não tem dinheiro, tu só vai pegar a gripe E pra pegar a mulherada, homem tem que ter carrão Com dinheiro no bolso, pega as mulhas de montão Com dinheiro no bolso, pega as mulhas de montão Aí é só, mulherada! Haja dinheiro na sustentação Ai, que legal, hein? Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, meijado, comejador Vem dançar, meijado, comejador Vem lá no ronco do botão, escuta o som do paletão E você pode ser igual, no tal do Brad Pitt Mas se não tem dinheiro, tu só vai pegar a gripe E você pode ser igual, no tal do Brad Pitt Mas se não tem dinheiro, tu só vai pegar a gripe E pra pegar a mulherada, homem tem que ter carrão Com dinheiro no bolso, pega as mulhas de montão E pra pegar a mulherada, homem tem que ter carrão Dinheiro no bolso, pega as mulhas de montão Ai, que legal, hein? Sim, lá! Sim, lá! Vem cá pra ver, pra lançar, vem! Ei! 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 Exo que tácoune! Ei! 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 Vem dançar, vai! Ei! 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 Essa é a dança que agita, chama a menina Todo mundo tá fazendo a dancinha da vacina Essa é a dança que agita, chama a menina Essa é a dança que agita, chama a menina Todo mundo tá fazendo a dancinha da vacina Vou te curar, vou te curar A dança da vacina, minha mulher vai dançar Vou te curar, vou te curar A dança da vacina vem aqui e eu vou aplicar Vou te curar, vou te curar A dança da vacina, minha mulher vai dançar Vou te curar, vou te curar A dança da vacina vem aqui e eu vou aplicar E eu quero te curar, curar, curar nas meninas Pura, cura, cura na dança da vacina Pura, cura, cura nas meninas Pura, cura na dança da vacina Não deixa pura, cura, cura nas meninas Pura, cura na dança da vacina Pura, cura, cura nas meninas Pura, cura na dança da vacina Essa é a dança que agita, chama o menino Todo mundo tá fazendo a dancinha da vacina Essa é a dança que agita, chama o menino Todo mundo tá fazendo a dancinha Essa é a dança que agita, chama o menino Todo mundo tá fazendo a dancinha da vacina Essa é a dança que agita, chama o menino Todo mundo tá fazendo Vou te curar, vou te curar A dança da vacina, minha mulher vai dançar Vou te curar, vou te curar A dança da vacina, vem que eu vou Vou te curar, vou te curar A dança da vacina, minha mulher vai dançar Eu te cura, eu te cura Eu te cura, cura, cura na menina Fura, cura na dança da vacina Eu te cura, eu te cura, eu te cura Eu te cura, eu te cura, eu te cura Fura, cura na menina Fura, cura na dança da vacina Fura, cura, cura na menina Fura, que vem na dança da vacina Alô, Lório! Um abração do meu amigo Lório, lá do City Basta, meu Cebolinha! Alô, Barrão! Estão vendo sua presença aqui atrás do palco, hein, Barrão? É de lá, é? É de lá? É, é com certeza. É isso, é isso. Vai, Swing, Swing! Sucesso! Ah, se eu fosse sapato com a música tenta, hein? Chama! O escuridão dação! Ô, mulheragem da mulherza, parceiro! O nome do meu gatético, minha lisinha tá doidinha Eu te comia de noite, eu te comia de dia Eu te comia na sala Eu te comia na cozinha Te comia, te comia, te comia Toda hora e todo dia Te comia, te comia, te comia Coitada da minha vizinha Te comia, te comia, te comia Toda hora e todo dia Te comia, te comia, te comia Coitada da minha vizinha O nome do meu gatético Minha vizinha tá noitinha Hoje comia de noite Eu te comia, dizia Eu te comia na sala Eu te comia na cozinha Eu te comia, te comia, te comia Toda hora e todo dia Te comia, te comia, te comia Coitada da minha vizinha Te comia, te comia, te comia Toda hora e todo dia Te comia, te comia Mudará e vai comigo, mas vem pra mim Receba, papai É renovações, é estouro O moral da Bahia É preguiça, é preguiça Audiovisual, meu processo é tudo Beleza, vamos fazer isso Vem no swing Alô, Zé Renato, segura aí, meu velho Essa é pra galera, sacudinho pra dançar É bem corajinho pra dançar, bem agarradinho aí que eu quero ver Eu quero ver toda a galera aí, ó Segura Mas essa noite eu vou sair pra me ficar, pra me ficar Essa noite eu vou sair pra me ficar e namorar Mas essa noite eu vou sair pra me ficar, pra me ficar Essa noite eu vou sair pra me ficar e namorar Mas o enfim que é muito bom Fácil de aprender Do cima ou do baixo Nós em fica pra valer Mas o enfim que é muito bom Vai ficar com as novinhas Belas em fica por baixo E nós em fica você Mas essa noite eu vou sair pra me ficar, pra me ficar Essa noite eu vou sair pra me ficar, pra me ficar Simba Aham Bora, seu Tony Vamos pro real Vamos dançar porroca na voz de mais, hein Abração nosso amigo Fábio Fábio Gris E amigo Fábio Tamba Aham Chameu, é Simba Eu queria gravações Essa é pra galera, chama a galera, assim, ó Dança Mas essa noite eu vou sair pra me ficar, pra me ficar, pra me ficar, mas... Vai ficar e namorar Mas essa noite eu vou sair pra me ficar, pra me ficar, pra me ficar Essa noite eu vou sair pra me ficar e preservar Mas o enfim que é muito bom Fácil de aprender Por cima ou do baixo Nós em fica pra valer Mas o enfim que é muito bom Vai ficar com as meninas Elas em fica pro baixo E nós arrocha você Mas essa noite eu vou sair Vai ficar, vai ficar Essa noite eu vou sair Vamos balançar, cadernos, voqueiros Vamos arrochar, nossa, senhor Simba Eu quero ver toda a galera que é plano e balançando assim, hein Simba Olha o swing pra galera, curtinho, abraçando também Galera lá do Alta Alegre, marcando presença Eu pressão aí com o menor Vamos balançando assim, ó Galera, gosta demais Vai Vai balançar, coadernos, voqueiros Chega pra cá, vem balançar Vem, vem R.M. Gravações Essa marca está estourada, senhor Estourou Vem Balançar, cadernos, voqueiros R.M. Gravações Oh, perereca suicida Se joga e fica Se joga e fica Perereca suicida Se joga e fica Se joga e fica Perereca suicida Se joga e fica Se joga e fica Perereca suicida Se joga e fica Se joga e fica Vou te pegar do jeito Te levar pro meu apê Vou pegar a perereca até o dia amanhecer Perereca é muito bom e eu vou te dizer Dá no pau na perereca que o seu coisa é testemunha Perereca suicida, se joga e fica, se joga e fica Perereca suicida, se joga e fica, se joga e fica Perereca suicida, se joga e fica, se joga e fica Perereca suicida No swingão, vai! Quebra, mamãe! A swinga é da show! Vai, vai! Quebra com o papai! Quebra com o papai! Perereca que ela show! Perereca suicida, se joga e fica, se joga e fica Perereca suicida, se joga e fica, se joga Perereca suicida, se joga, se joga e fica Perereca suicida, se joga e fica, se joga e fica Vou te pegar de jeito que leva pro meu aterro Vou pegar a perereca até o dia amanhecer Perereca é muito bom Perereca é muito bom E eu vou te dizer Paranjo, é que a gente vai cair, se joga e fica, se joga e fica Estourou! Chama! Chama! Vai! Oh, perereca suicida, se joga e fica, se joga e fica Perereca suicida, se joga e fica, se joga e fica Perereca suicida, se joga e fica, se joga e fica Vai no balanço, vai no balanço Chama! Chama pra dançar! Vai! Esse é o balanço, vai estourar, vai sucesso, hein? Vai na puneragem, vai! Vai na puneragem! Vai no balanço! Meu pássaro já desciriu! É o toro aí que vai dançar! Vem! Vem! Bora balançando, bora negão O negão mais raparigueiro da Bahia Em infrações Seu peso é vulnerável, parceiro Quebra, quebra, quebra mamãe Sucesso não, tem estourou Vai, chama, chama E ela senta, levanta Com a boca no estilo, estilo safadeza E mexe comigo, ela senta, levanta Com a boca no estilo, estilo safadeza Saiu, abraça eu Eu quero ver O rapaz tá mandando Abraça aí, abraça aí, abraça aí que eu quero ver Que você tem bolejo pra clicar, eu e você assim, ó Vem clicar no palco, vem, vem clicar no palco Vem clicar no palco, é na pica por cima, é na pica por baixo Vem clicar no palco, vem clicar no palco Vem clicar no palco, é na pica por cima, é na pica Vem clicar no palco, vem clicar no palco, é na pica por cima, é na pica por cima Vem clicar no palco, é na pica por cima, é na pica por cima, é na pica por cima Vai, vai, vai no batidão, é na pica por cima Ela senta, levanta, provoca no estilo, estilo safadeza Vem clicar no palco, é na pica por cima, 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 é na pica por Vem ficar no palco, vem ficar no palco Ela fica por cima aqui e por baixo Vem ficar no palco, vem ficar no palco Ela fica por cima Fica, diga, diga, vai A quebradeira Prega a chora, mas não dança a senhora, dançando, dançando Essa é a melhor batidão, estou Bora na pressão, sucesso Me diga, por que essa decisão me deixou no meu coração Esperando por você Me diga, que tem pensagem assim Pra você fugir de mim Se eu tô louco por você Diga que eu sou um homem que te adora E você a toda hora tem vontade de querer Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido E se eu tô louco por você Agora volta Beleza, Beleza, vamos dançar Vamos dançar sucesso novo pra galera Vamos chamar, tá bem, vamos lá Vem, R&M gravações Galera de Aruera, Caetano Galera de Pensanção Itapicuru Todo prazo, ó Vamos dançar, vem, vem Olha aqui esse mega ré Foi eu que pidei Esse silicone foi eu que paguei Agora vem dizer Que me esqueceu Não tem problema, então devolvo o que é meu Olha aqui esse mega ré Foi eu que pidei Esse silicone foi eu que paguei Agora vem dizer Que me esqueceu Não tem problema, então devolvo o que é meu Quando eu te conhecia, tu era bonitinho Mas com a minha minha e a minha tinha Agora vem dizer Que não me quer mais, se trata Olha bem, me passa pra trás E se tu quer, se tu quer, fica com outro homem Onde vou ouvir pra mim um mega-ranho sem icône, se tu quer, se tu quer, fica com outro homem Onde vou ouvir pra mim um mega-ranho sem icône, se tu quer, se tu quer, fica com outro homem Não devolvi pra mim o mega rap e o sinicone Olha que esse mega rap foi eu que lidei Esse silicone foi eu que paguei Agora vem dizer que me esqueceu Não tem problema, então é povo que é meu Olha, foi eu que lidei Esse silicone foi eu que paguei Agora vem dizer que me esqueceu Não tem problema, então é povo que é meu Quando eu te conhecia, tu era bonitinha Mas como meu dinheiro se transformou em rainha Agora vem dizer que não me quer mais E grata, olha vem me passar pra trás E se tu quer, se tu quer, fica com outro homem Não devolvi pra mim o mega rense Silicone, se tu quer, se tu quer, fica com outro homem Não devolve pra mim o Mega Rence Silicone, se tu quer, se tu quer, fica com outro homem Não devolve pra mim o Mega Rence Balança, balança, balança! Tá curtindo, vamos chamar assim, ó Prega show! Ao vivo, hein? R.M.S.O. Gravando tudo ao vivo, hein? Nós eram os vaqueiros Bora, balança! Essa é pra toda a galera balançar, senhora Alô, seu Renato, segura aí, meu velho Beleza, beleza, essa Vai! Pra mais sucesso pra galera Vamos balançar, se vai Essa é pra galera, sua, hein, da senhora Essa é a dança da mangueira E todo mundo vem nesse ringa, senhora Vai! Vai! Vai, balança! Vai, dança o ringa e vem dançando, vem! R.M.S.O. E depois do infigo é uma dança bem fuleira Todo mundo tá fazendo a dança da mangueira E depois do infigo é uma dança bem fuleira Todo mundo tá fazendo a dança da mangueira Todo mundo tá calor, todo mundo se molhando A dança da mangueira os varejão já tá tocando Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar Minha mangueira pra fora pra te molhar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Minha mangueirinha pra fora pra te molhar Ah, chamou a mãe! Ah, papai! Bora! Bora, balançar! Vamos levar a chuva vivo pra você curtir! Uh! Vem! Alô, Zé do Sininho! Esse é meu vereador, hein! Bora, balançar! Pra toda a galera do Cadê Luzo Aqueira! Vem! Olha, meu irmão! Só você! R.M.S.O. É uma dança meio fudeira Todo mundo tá fazendo A dança da mangueira Entre dois 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 É uma dança meio fudeira Todo mundo tá fazendo A dança da mangueira Todo mundo tá calor E todo mundo se molhando A dança da mangueira os varejão já tá tocando E todo mundo tá calor Todo mundo se molhando A dança... Vem! Chega pra cá! Eu vou botar Arrancha! Minha mangueira pra fora Pra te moinar Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar A minha mangueirinha pra fora Pra te moinar Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar Minha mangueira pra fora Pra te moinar Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar A minha mangueirinha pra fora Pra... Arrancha! Vamos lá, nossa senhora! Prega show! É pra galera curtir, hein! E vem chegar, chegar É seu batidão pra toda minha galera com ti, senhor Eu vou botar e vou botar e vou botar e vou botar Minha mangueira pra fora pra te molhar Vou botar e vou botar e vou botar e vou botar A minha mangueirinha pra fora pra te molhar Vou botar e vou botar e vou botar e vou botar Minha mangueira pra fora pra te molhar Vou botar e vou botar e vou botar e vou botar Minha mangueirinha pra fora Sim, sim, sim Alô, até! Vamos arrochar aí, meu velho Galera, o pau de colher, hein? Oi, coxinho, vamos balançando assim, ó Todo mundo vai balançando que tá legal demais Vamos balançando aí, cadeira dos vaqueiros E chegando assim, ó Se vai Beleza, beleza, mais sucesso Arrocha, meu velho C, FD, me levantou aí Vamos balançando, mais um sucesso aí Vamos balançando, mais um sucesso aí Abraçando aí pra dupla Coelho e saracura, hein? E essa dança lá em Cuba já virou uma loucura Ela veio pra ficar sem ternura e sem frescura Não é o chuchu, chuchu, chau, chau É a dancinha do furo E as novinhas da fissura Vem quem vem, ninguém segura De saia bem curtinha Pensei em fazer loucuras A balada já voltou Todo mundo faz o fura Fura, 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 fura Fura, 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 fura Fura, 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 fura Fura, 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 fura Vamos balançando Alô, Zé Renato E essa galera aí Vamos comer água Vamos balançar assim Todo mundo balançando Encoberam os vaqueiros Essa galera é demais E essa dança lá em Cuba Já virou uma loucura Ela veio pra ficar Sem ternura e sem frescura Não é o chuchu, chau, chau Minha galera faz assim, vamos embora Fura, 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 fura Fura, 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 fura Balança, balança Vamos balançar, vamos puxar, hein? Prega show, vivem, cadernos vampiros Todo mundo balançando, que tá gostoso demais, hein? Beleza, beleza Negócio é coelho e sarapura, é, velho? Como é que é? Eu já peguei a chapeuzinho, campanha branca de neve A pela adormecida, a pela mungida me bebe Alice, a Luana e as mulheres do BBB Sou um lobo mau e vou comer você Eu já peguei a chapeuzinho, campanha branca de neve A pela adormecida, a da mungida me bebe Alice, a Luana e as mulheres do BBB Sou um lobo mau e vou comer você Agora joga a mão pra cima, joga aí que eu quero ver Se não joga a mão pra cima, joga aí que eu quero ver Se não joga aí, vou comer você Agora dá uma rodadinha, roda aí que eu quero ver Se não rodar aí, vou comer você Se não rodar aí, vou comer você Agora desce nesse chão, desce aí que eu quero ver Se nem descer, eu vou comer você Eu desço até no chão e desce aí que eu quero ver Se nem descer, eu vou comer você Vamos balançar Vamos balançar, vamos roxé Prega a chave, vem Tem a galé pro caderno dos vaqueiros Vamos balançar, né senhor Abração pra galé da pedra Vamos segundinho, senhor Puxa, peguei a chapeuzinho, campanha branca de neve A pela domicidade, a pelúgida me deve A do Cialuane, as mulher do BBB Sou um louco mau e vou comer você Eu já peguei a chapeuzinho, campanha branca de neve A pela domicidade, a pelúgida me deve A do Cialuane, as mulher do BBB Sou um louco mau e vou comer você Agora dá uma rodadinha, roda aí que eu quero ver Se não joga aí, vou comer você Joga a mão pra cima, joga aí que eu quero ver Se não joga aí, vou comer você E dá uma rodadinha, roda aí que eu quero ver Se não, assim a rocha, mamãe, assim E dá uma roda, roda, mamãe Quebra, quebra, quebra Agora dança até o chão, roda aí que eu quero ver Se não descer, vou comer você E desça até o chão, roda aí que eu quero ver Se não descer, vou comer você Vamos balançar, vem Pra toda galera sacudir, vamos balançar, senhor Esse é o swing pra minha galera, hein Vamos balançar, senhor Eita, bom demais, hein Esse é o puleiro de pé, galera Beleza, beleza, mais um sucesso aí, ó Zé Renato, aguenta mais um, hein, meu bem Ei, ei, graça Alô, meu patroflasgo O patrão de canção Cheguei, chamando atenção Eu quero só as top pra fazer badalação Cheguei, se liga aí Eu tenho o paredão que é pra zorrinha a curtir Ainda bem que eu tô solteiro Chegou fim de semana, soltei igual tenho dinheiro Eu disse corta pra mim Corta pra mim Corta pra mim Que eu sou rico e venho ouvir Corta pra mim Corta pra mim Corta pra mim Que eu sou filho e papazinho Eu disse corta pra mim Corta pra mim Corta pra mim Que eu sou rico e venho ouvir Corta pra mim Corta pra mim Corta pra mim Tá com o pau Vai Vai no swing, vai Vai no swing Ao vivo É o swing que quando a chegada Se o abraço, abraço Vem Cheguei Chamando atenção Eu quero só Toco pra fazer Pra uma noção Cheguei Se liga aí Eu tenho paredão Que é pra só vir a noite Ainda bem Que eu tô solteiro Chegou o fim de semana Sou quem botei o dinheiro Ainda bem Que eu tô solteiro Chegou o fim de semana Joga pra cima e vem Corta pra mim Corta pra mim Corta pra mim Eu tô rindo em melodia Corta pra mim Corta pra mim Corta pra mim Que eu sou filho de papadinho Corta pra mim Corta pra mim Chama na pração Corta pra mim Corta pra mim Corta pra mim Corta pra mim Fábio Lick Corta pra mim 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 Puto wisely de papadinho tem experimenting Ala só pra mim Fábio Lick Inventaram o calendário pra ver se eu não bebo tanto Mas não esqueceram de marcar os dia santos Inventaram o calendário pra ver se eu não bebo tanto Mas não esqueceram de marcar os dia santos Inventaram o calendário pra ver se eu não bebo tanto Mas não esqueceram de marcar os dia santos Inventaram o calendário pra ver se eu não bebo tanto Mas não esqueceram de marcar os dia santos Inventaram o calendário da cachaça Inventaram o calendário da cachaça Mas não esqueceram de marcar os dia santos Inventaram o calendário pra ver se eu não bebo tanto Quadro que vedam ch organisation Vou dar umaategia Na minha casa tem duas canchas de cerveja com esse Rélu e o cursed Agora você vai em cima da mesa Imetaram um calendário, pra você não bebo o campo Imetaram um calendário pra você não bebo o campo Faz o terceiro dia, cara, o dia santo Inventar o calendário pra você, eu não bebo tanto Faz o terceiro dia, cara, o dia santo Inventar o calendário pra você, eu não bebo tanto Faz o terceiro, tá com o fone Ao vivo é pra lançar, ao vivo é só Chama, chama, chama a preguiça Chama a preguiça Vai, vai, vai Inventar o calendário pra você, eu não bebo tanto Faz o terceiro dia, cara, o dia santo Inventar o calendário pra você, eu não bebo tanto Faz o terceiro dia, cara, o dia santo Inventar o calendário pra você, eu não bebo tanto Faz o terceiro dia, cara, o dia santo Não me atente não Faz o terceiro dia, cara, o dia santo Inventar o calendário pra você, eu não bebo tanto Inventaram pra lendário da cachaça, inventaram pra lendário da cachaça Mas inventaram pra lendário tudo errado, sem dia santo, em cabeça e feriado Por isso eu bebo, bebo, bebo todo dia, tanto que vem cachaça, eu vivo patologia Na minha casa tem duas caixas de cerveja, com risco, com ré de furo Vou tentar em cima da mesa, inventaram pra lendário pra ver se eu não bebo tanto Mas esqueceram, de marcar os dias santo, inventaram pra lendário pra ver se eu não bebo tanto Mas esqueceram, de marcar os dias santo, inventaram pra lendário pra ver se eu não bebo tanto Mas esqueceram, aí que... Chama, tradução! Essa flé do papai É pra todos os cachaceiros, véi Chama na pressão, sucessões, chorou Chega aí, parceiro Me conheci muito bem, te levei pro meu arém Brincamos de soca, 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 soca A sala do quarto encostado na porta Minha noite inteira solo rolava o soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Te pego de frente, te pego de costa Minha noite inteira solo rolava o soca Arrocha, arrocha, arrocha Bora, vamos dançar Isso é pra cachorro, hein? Vamos dançar Vamos sacudir que é bom de uma dança, ó RM Inovações Me usou, eu te usei Pequeno seu cabelo, sei que você gosta Te pego de frente, te pego de costa Vem pro caimari pra nós fazer um soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Laçando no quarto e cortando na ponta Vem a noite inteira, só rolava o soca Arrocha, arrocha Bora, vai dançar, vai dançar Quero ver todo mundo balançando assim que tá legal, hein? Abração pra galera de canjão, marcando presença Todo mundo curtir, né, senhor? E me usou, eu te usei Peguei no seu cabelo, sei que você gosta Laçando no quarto e cortando na ponta Vem a noite inteira, só rolava o soca, 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 soca Soca, 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 soca Laçando no quarto e cortando na ponta Vem a noite inteira, só rolava o sacodeirão dos vaqueiros Arrocha Simbora, mano, senhora, negão Daqui a pouco estaremos, mas deixa aí, hein? Vai te andar vivo E amanhã queremos convidar a galera também Da marca presença No nosso show lá da Lagoa do Madacaru Vamos lá, mano, senhora Vamos, mano, senhora Em nome do nosso vereador Zé do Cirino É a galera do caralho dos vaqueiros Pode chegar aí, vai lá, senhora Vamos quebrar, vamos quebrar aí Beleza Ao vivo, eixo Eixo Abra o sangue, sacudo Vamos na pressão, pressão É que ele é bastante Vamos fazer o final de mais um certo, senhor Eu passei aqui, que é o C10 Begão, daqui a pouquinho Daqui a pouquinho estaremos lá e deixa aí, né? Tá sendo ouvido, senhor Meu pai é foda Eu sou fotinha Ele pega as coroas E eu pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fotinha Ele pega as coroas E eu pego as novinhas Vem Ave Maria, meu Deus Ah, se eu não fosse tímido Meu pai é foda Eu sou fotinha Ele pega as coroas E eu pego as novinhas Eu nem meu pai Eu sei com ligação E não gostenta Porque tem Eu sou fotinha E não é fotão Eu nem meu pai Fazer com ligação E não gostenta Porque tem Eu sou fotinha E não é fotão Meu pai é foda Eu sou fotinha Ele pega as coroas E eu pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fotinha Ele pega as coroas Eu e meu pai Eu e meu pai é fotinha Ele pega as coroas E eu pego as novinhas E eu pego as novinhas A mão é foda Eu sou fotinha Ele pega as coroas E eu pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fotinha Ele pega as coroas E eu pego as novinhas Eu e meu pai Nós é com ligação E nós é cento 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 Meu pai é foda Eu sou fotinha Ele pega as coroas E eu pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fotinha Ele pega Pega Chama na pressão Vai Chama na pressão Vai no sul Pega a guitarra Tu quiser Chama Chama Pra cima Estacinha que balança Arroga de canção Chama Chama Vereador Zé do cilindro Esse é parceiro Negão Estamos aqui Cais do vaqueiro Monte centro de canção Terra do nosso parceiro Renan C.D. Com certeza Negão estourado Estourado Embrega a chuva Em canção Meu parceiro Renan C.D. Um abração Um abração Meu amigo Domingos Do lado da pedra vermelha Também Marcando o presente Comendo uma água E dançando Muito forró Vamo balançar Arrocha mais uma Marca de presença Fiquei se tapenhando Vamo arrochar mais uma Alguém me contou Vamo balançando mais uma Vamo balançando mais uma Quebra Na quebradeira Quero ver a galera Senhor Arrocha Lá põe Quebra E vem Vem balançar É brega chuma Vem pra você Curtir Vem Vem Quebra E quebra E quebra Agora é a caixa E quebra E quebra E quebra Vem 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 R.N. Gravações Esse é brega chum Pra galera quebra assim ó Se vocês aceitaram o desafio Vou tocar nesse swing pra você dançar É brega chum Quem provoca arrepio Vou pegar e o catáculo só vai começar Se vocês aceitaram o desafio Vou tocar meio contango pra você dançar É brega chum Quem provoca arrepio Vou pegar e o catáculo só vai começar Vou pedir pra você Vibrar 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 Vou pedir pra você Mandar Comprar meio Carvalho Chora Quebra E quebra E quebra E quebra E quebra E quebra Vamos lançar Vamos quebrar senhora Todo mundo na quebradeira que eu quero ver senhora Vem 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 Arrocha Lá põe Quebra papai Vem 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 Assim Se vocês aceitaram o desafio Vou tocar meio contango pra você dançar É brega chum Quem provoca arrepio Vou pegar e o catáculo só vai começar Se você aceitar o desafio Vou tocar meio contango pra você dançar É brega chum Quem provoca arrepio Vou pegar e o catáculo só vai começar Vou pedir pra você Vibrar 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 Vou pedir pra você mandar Bota meu carvão, não chora Agora quebra, mamãe, não quebra, papai Agora quebra, quebra, não quebra E quebra as novinhas Quebra, 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 quebra Todo mundo quebrando assim, ó Agora quebra, não quebra, não quebra E quebra, não quebra, não quebra Quebra agora, rocha, mamãe, não quebra, papai Assim, vai Vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar Bota meu carvão, não chora E vem, 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 vem Bora, negão, ruma o negócio, ó Vai, vai, vai Bora, vim, vai, 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 vai Negão, assim, como é que é, negão, como é que é, fuleiragem, como é que é Chega aí, negão, vai Chega aí pra fazer fuleiragem, ó Quebra, 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 quebra Todo mundo quebrando aqui, cantando os vaqueiros, assim, ó Arrancha, 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 arrancha Fuleiragem, é? Eu disse quebra, negão Chama Chama Vai, vai Deixa você, querido Chega Na sua ingressão Chama, chama Todo mundo Que festa ali, negão Beleza Vem, senhora Fuleiragem, gostosa, negão Chega aí, vai Bora Essa é pra toda a galera Chama, é a senhora Ei, vem, vem R.M. cura noções R.M. cura noções É história, patrão Vem O paredão já tá ligado e a galera tá dançando No balanço do meu grave, a turmeta vai chorando O paredão já tá ligado e a galera tá dançando No balanço do meu grave, a turmeta vai chorando Vai joga! Vai ficando, vai ficando, vai ficando Vai ficando, vai ficando, vai ficando O embaixo dela ela fica me olhando Vai ficando, vai ficando, vai ficando Vai ficando, vai ficando, vai ficando O embaixo dela ela fica me olhando Essa menina Entrou no clima Homem por baixo Colher por cima Essa menina Entrou no clima Homem por baixo Colher por cima Chama, chama, chama Opa! Opa! Vai ficando Vai ficando Vai ficando Vai ficando Eu embaixo dela Ela fica me olhando Vai ficando Vai ficando Vai ficando Vai ficando Eu embaixo dela Quica, quica, quica Vai ficando A primeira show O paredão já tá ligado E a galera tá dançando No balanço do meu grave A corneta vai torrando O paredão já tá E a galera tá dançando No balanço do meu grave A corneta vai torrando Vai ficando 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 Eu embaixo dela Ela fica me olhando Vai ficando 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 Vai ficando Vai ficando Vai ficando Eu embaixo dela Ela fica me olhando Essa menina, entrou no clima Homem por baixo, mulher por cima Essa menina, entrou no clima Homem por baixo, mulher por cima Vai ficando, vai ficando, vai ficando Eu embaixo dela, ela fica molhando Vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando Eu embaixo dela, tá com o pau meu gai Essa funeragem, chama pra dançar Vai de sucesso, mais uma Chama na próxima, vai da sua visão Toma mais um sucesso, hein? Essa é pra galera que tá vendo sua crise quebra Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, 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 quebra Ele crau, olha não aguenta ver Ele crau, não aguenta ver magrinha Ele crau, não aguenta ver doidinha Ele crau, 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 crau Não aguenta ver decona Ele crau, toda saradona Ele crau, mas se for pra bonecon Ele também diz crau, 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 crau Em nome do nosso vereador Zé do Cirilho, é a galera dos cadrões maqueiras, viu? Quebra! Rocha! Rocha! Eu disse homem que é homem, tem instinto animal, não pode ver uma presa, ele é grau Homem que é homem, tem instinto... É verdade, né? Ele é grau, olha, não aguenta ver cordinha, ele é grau Não aguenta ver madrinha, ele é grau Não aguenta ver noidinha, ele é grau Grau, 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 grau Não aguenta ver noidinha, ele é grau Tudo só na conta, ele é grau Mas se for uma molecula Ele também diz grau Eu disse grau, 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 grau Grau, 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 grau Eu disse grau, 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 grau Grau, 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 grau E ela é miséria E ela é miséria E ela é miséria E ela é miséria E ele se crau, crau, crau Arrocha, arrocha, eu quero ver esse dono moracelo Para, faça aí, senhor E ele se crau, 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 crau Para pagar a crau, crau O grau, o grau, o grau, o grau Arrocha, arrocha que dá o negócio demais, hein? Fábio Dries Meu amigo Fábio Toma, arrocha aí meu velho O Maranço que dá o negócio demais Caldeirão do Vaqueiro sem festa O Maranço, Maranço, Maranço Legal, legal demais É Marcio, Maranço Maranço, Maranço A pura é a gente do campo aí Olha o investimento, olha lá Vem, Maranço Maranço, Maranço Tom, 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 tom Já vem experiente e já lanceu com esse dom Tom, 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 tom A joelha se prepara e faz o negócio bom Eu disse Tom, 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 tom Já vem experiente e já lanceu com esse dom Tom, 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 tom A joelha se prepara e ativa Olha aqui, atenção, novinha E essa sensação Esse barulhinho que dá o negócio bom Novinha se prepara e começará a fazer Não precisa nem andar pra não começar a mexer Olha aqui, atenção, novinha Essa sensação Esse barulhinho que dá o negócio bom Novinha se prepara e começa a mexer E não precisa nem andar Novinha, mexe, vai Tom, 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 tom Tom, tom, tom Ovinha experiente e já lanceu com esse dom Tom, 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 tom A joelha se prepara e faz o negócio bom Eu disse Tom, tom, tom Tom, tom, tom Ovinha experiente e já lanceu com esse dom Tom, 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 tom Tom, tom, tom A joelha se prepara e faz o negócio bom Tom, 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 tom Mas o negócio bom Tom, tom, tom Mas o negócio bom Tom, tom, tom Tom, tom Tom, tom, tom Tom, tom Tom, tom Tom, tom Essa sensação Esse barulhinho que dá o negócio bom Novinha se prepara e começa a mexer E não precisa nem andar Novinha, mexe, vai Tom, tom, tom Olha aqui, atenção novinha Essa sensação Esse barulhinho que dá o negócio bom Novinha se prepara e começa a mexer E não precisa nem andar Na cima Eu disse Tom, tom, tom Tom, tom Tom, tom Ovinha experiente e já lanceu com esse dom Tom, tom Tom, tom Tom, tom E não precisa não Tom, tom Tom, tom Ovinha experiente e já lanceu com esse dom Tom, tom Tom, tom Tom, tom Mas o negócio se prepara e faz o negócio Tom, tom Tom, tom Tom Faz o negócio Tom, tom Tom, tom Tom Faz o negócio Tom Tom Chama na pressão Chama na pressão Só mais uma pra balançar Olha só meu amigo Marcos C10 Chama, chama Bora na pressão, na pressão, mais sucesso Vai para a galera do Saco Fundo Elias, Marcos e Givaldo Essa é a galera que come arca Vamos lançar dois pra dois pra cá Pra completar nossa apresentação Oh, cai fora Não me comprometas Por favor não se meta Jamais do meu caso de amor Sem essa De morrer de amor por mim Sabendo que eu não tô afim de você Falem assim, tratando de amor Estou muito bem Não cai fora Esse babu de morrer de amor É coisa de revista Sem essa história História louca de amor A primeira vista E nem vem que não tem Nem vem E nem vem que não tem pra você Nem vem Pode levar pra você Pode levar Nem vem Vai lá, vai Calia se tratando de amor Estou muito bem E cai fora Não me comprometas Por favor não se meta Por favor não se meta Jamais do meu caso de amor Sem essa De morrer de amor por mim Sabendo que eu não tô afim de você Vá bem assim tratando de amor, estou muito bem Não cai fora Esse papo de morrer de amor, é coisa de revista Sem essa história louca de amor A primeira vista Nem vem que não vem Nem vem, nem vem que não vem pra você Nem vem que não vem, nem vem Aliás se tratando de amor, estou muito bem Vamos balançar, vamos roxar aí Tá legal de mais, hein? Dois pra lá, dois pra cá, bem colagem Legal Dia 18 de abril Pedra V manifesta Gravação do quinto DVD Com razão pra mim, vinho, participação especial Dejabu Braquinho O rei da classe minha Também X10 E Marcelo Sim Fazenda Que porra é essa, negão? Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho, baixinho Vai, negão Vamos fazer o desafio? Ah, diga, negão Ramon Moura falou que é pra eu fazer Defender o solteiro e você defender os casados Por que os casados, cara? Não sei, foi Ramon Moura que falou, viu, bicho? Ramon, é sacanagem, hein, Ramon? Não posso começar? Pode, arroja aí, mano Querteiro, continua, vai É da pressão Vai Será que tem solteiro aí, negão? É de nada, foi no sinte Eu acho que é tudo casado, hein Chama Chama E você defende os casados e eu defendo os solteiros E leva a minha vida de capa rapariqueiro Você defende os solteiros que eu defendo os casados E pra onde eu vou, recome a mulher do lado E você defende os casados que eu defendo os solteiros E leva a minha vida de capa rapariqueiro Você defende os solteiros que eu defendo os casados E pra onde eu vou, recome a mulher do lado O brincau é de solteiro, não se esconde de ninguém E quando vai pra malada, leva um para aquele seu Pra curtir pra mulherada e rapariga till A gente defende os solteiros Porque nunca foi casado Que não sabe o que é bom Ter uma mulher do lado Que faz tudo por você E te deixa aliviar Eu sou fiel, é uma putaria Não pretendo me casar Com toda mulher que casa Se eu me torno a recordar Eu abrigo no café, no almoço e no jantar Eu não concordo nem o corpo com a sua afirmação Você tá aí com inveja de não ter a sensação De ganhar um calcuné toda noite no colchão Pra ganhar um calcuné Não preciso ser casado Seu pregói namorado Mentido desmantelado É como um desafio O danado tu vai ver Quando entra numa fria Uma penga vai nascer Dizendo tome sofria Um guri pra te chamar De papai todos os dias Você defende os casados Que eu defendo os solteiros Que leva a minha vida de caba, raparigueiro Você defende os solteiros Que eu defendo os casados E pra onde eu morro é com a minha mulher do lado E você defende os casados Que eu defendo os solteiros Que leva a minha vida de caba, raparigueiro Você defende os solteiros Que eu defendo os casados E pra onde eu morro é com a minha mulher do lado Ah, puxa saco Ha, ha, ha Bora! Aí nós vem da fuleiragem Sacanagem Tá soltando Chama! Vamos dançar, vamos dançar aí Casando secado Isso é moral O vira boeta solteiro Não se esconde de ninguém E quando vai pra calada Leva um paquete de cem Pra curtir com a mulherada E a pariga também Você defende os solteiros Porque nunca foi casado Que não sabe o que é bom Ter uma mulher do lado Que faz tudo por você E te deixa aliviado Sou frio é uma putaria Não pretendo me casar Com toda mulher que casa Não importa reclamar É uma briga no café No almoço e no jantar Eu não concordo nem um pouco Com a sua afirmação Você tá com inveja, caralho E de não ter a sensação De ganhar um caponé Toda noite no paixão Pra ganhar um caponé Não preciso ser casado Sou meu pós-namorador Destino desmantelado É comum dizer mulher Ha, é escondido E o danado tu vai ver Quando entra numa fria Uma peiga aparecer Dizendo como isso cria Um guri pra te chamar De papai todos os dias E você defende os casados Isso é pra ganhar Ha, 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 ha Tava minha vida de cavar Você defende os solteiros Que eu defende os casados E pra onde eu vou recolher A mulherada E você defende os casados Que eu defendo os solteiros E pra onde eu vou recolher A mulherada Você defende Ha, 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 ha E pra onde eu vou recolher Isso é que eu chamo de sacanagem Aí, aí sujou, nego Sujou Sujou, nego Olha a polícia, aí A galera gosta É sacanagem Alô, Maurinho Galera do Itapicuruta Apresenta aí, viu Todo mundo curtindo assim, ó Foi a manhã, sa Galera do Flávio Vermelho Vai, vai Ser jeito na luz Foi a manhã, sa Agora eu quero ver a galera balançar Vem, meu sacudinho, assim, ó Quebra Quebra Ai, mamãe, mamãe Sei não, viu Eu vou deixar com o negão M, minha irmã, e eu sou R, M, minha irmã, ação Que negócio Olha, não Soca pra cima Um mais rapaz Queiro da Bahia Alô, Carlos, o baqueiro Tá no meu senhor Chama, chama Chama na pessoa Chama na pessoa, senhor Amor em soca Soca, soca Soca, soca Soca, soca Amor em soca Pica, pica Pica, pica Pica, pica Amor em soca Soca, 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 amores soca Pica, 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 pica Tô querendo dormir de noite, mas eu não consigo Amores soca, meu bordeiro, meu bordeiro Não tô dormindo, querendo dormir de noite É na nossa capa, amores soca, meu bordeiro Bordeiro na minha testa, amores soca, 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 soca Amores soca, fica, fica, fica Amores soca, 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 soca Amores soca, fica, fica, pica, pica, pica Sucesso estourado, hein? FM gravações, meu pássaro, vamos embora É na pressão, é na pressão Amores soca, 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 soca Amor e soca, fica, 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 fica Tô querendo o domingo de noite, mas eu não consigo, amor e soca, velho Eu não tô comigo, quero o domingo de noite, é na nossa quieta, amor e soca Chama, chama, amor e soca, 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 soca Amor e soca, fica, 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 fica Amor e soca, 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 soca Amor e soca, fica, 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 fica Bora, bora, é na pressão Agora vai, na poeiragem, na poeiragem As novinhas de casa dos vaqueiros vai dançar comigo assim, ó Chama, chama Esse é o swing Bem ligeirinho Vou dar uma rodadinha ligeirinho Vou mexer a cabeça ligeirinho Eu sapatei a menina ligeirinho Chama, não é só, vai Bem ligeirinho Vou dar uma rodadinha ligeirinho Não mexer a cabeça ligeirinho Vou sapatei a menina ligeirinho Vem sapateando Vou para um lado e para o outro Eu tô gostando Gostando do seu jeito de sambar Menina linda, venha comigo dançar Chama, chama Vem sapateando Vou para um lado e para o outro Eu tô gostando Gostando do seu jeito de sambar Menina linda, venha comigo dançar Chama, chama O joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça O joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça O joelhinho, cabeça, joelhinho Assim vai Onde se passa, negão Onde se passa, negão Onde se passa, neguinho Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Onde se passa, negão Passa, neguinho Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Onde se passa, se passa Onde se passa, neguinho Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa, amigão Passa, amiguinha, quero ver você passar Vá dançar, vá dançar R.I.N. Gradações É só pra dançar, viu senhor? Chama, chama, chama pra dançar Chama pra dançar Finalização, vou chanto Vem ligeirinho, botar uma rodadinha ligeirinho Me mexe a cabeça Ai, esquece de trazer Vem ligeirinho, botar uma rodadinha ligeirinho Me mexe a cabeça ligeirinho Eu sapatei a menina ligeirinho Vem sapateando Vem sapateando Vem para um lado e para o outro Eu tô gostando Gostando com seu jeito de sambar Menina linda, venha comigo dançar Ah, seu posto pilantra Tô passeando Vem para um lado e para o outro Eu tô gostando Gostando com seu jeito de sambar Menina linda, venha comigo dançar Joga pra cima e vem Vem goelinho cabeça Joelho cabeça O joelhinho cabeça Elas adoram Joelinho cabeça Joelinho cabeça O joelhinho cabeça Leppar Leppar Eu gilo que faça negão Passa neguinha Quero ver você passar O de baixo da cordinha O passa negão Passa neguinha Quero ver você passar o de baixo da cordinha Passa, 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 menina Quero ver você passar por debaixo da cozinha Passa, negão, passa, neguinha Quem vai passar, meu parceiro, Ramon Moura R.M. 2 Estourou em toda a Bahia, estourou seu batidão Solta o batidão Chama, chama a cabeça Solta o batidão Mais sucesso Gosta da sacanagem Ha, 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 ha Transcrição e Legendas Pedro Negri